Fupagode, aê! Fiquei te filmando, eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, o tempo me exalando Eu sei que você gosta, mas eu te dei o papo e você não viu Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Oh, talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Agora é com você, fora! Tá vendo aquela lua que briga lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Sempre com brilho dela, nem se compara o céu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o meu cabelo Quando é louca, eu já sabia Enquanto me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar algo que vai mudar Sua vida inteira da noite do dia Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Sempre com brilho dela, nem se compara o céu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o meu cabelo Você me deu que coisa louca, eu já sabia Enquanto me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar o que vai mudar A sua vida inteira da noite do dia Noventa e cinco, noventa e seis Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você eu não posso ser feliz Sem você eu não posso ser feliz Versão cachaceiro Tem cachaceiro aqui? Muito embriagado Você me deixou Mas embriagado Com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você eu não posso ser feliz Vamos ligar, vamos lá Eu vou ligar pra ela e vou dizer Tô com outra, mais gostosa que você Eu vou ligar pra ela e vou dizer Tô com outra, aliás Tô com dez Mais gostosa que você Mais gostosa? Mais cheirosa É verdade, uma mulher cheirosa tem seu lugar Viu, bom demais Mais carinhosa também Carinhosa a mulher Mulher tem que ser gostosa também Perigosa Mulher tem que ser gostosa Tem que comportar só na frente dos outros Dentro de quatro paredes o pau tem que cair a voia Vale tudo Vale tudo Tem que ser perigosa o que você falou Perigosa, né? É, mulher tem que ser perigosa Mas não ao ponto de acordar às sete horas da manhã E sua carteira tá se unida Nem o celular com os recados Aí não dá Ah, não pode Ó Maliciosa também Maliciosa Boa É Ah, manda uma aí Glamurosa 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 Solta um funk pra mim aí, por favor Glamurosa 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 Obrigado.